Brasília chega aos 50 anos em meio a uma crise política. O escândalo do pagamento de propina no governo do Distrito Federal e a prisão do ex-governador José Roberto Arruda tiveram um duplo efeito na autoestima do brasiliense. De um lado, o desânimo diante de mais um episódio de corrupção. De outro, a impressão de que a forma de enfrentar e punir esses casos mudou. E para melhor. Cidade que nasceu por decreto, no meio do cerrado, brotou teimosa. Causou protestos na antiga capital. Importou funcionários vindos de outros estados. Nomeou candangos, que quase calangos sobreviveram às intempéries do clima e da vegetação. 50 anos depois, no horizonte, o sol que nasce, anuncia. É aniversário de Brasília. Mas a data a ser festejada está mais próxima de uma reflexão. Governador eleito fora do cargo, esquemas de corrupção expostos. Com os brios mexidos, o brasiliense mais uma vez resiste, levanta a cabeça e segue em frente. Disposto a tirar proveito da lição. Eu acho que esse é o grande momento de se mostrar a força de Brasília, a importância de Brasília, a força do povo de Brasília, das pessoas que vivem e amam essa cidade e que querem mudar, rever posturas políticas, democráticas, como é que isso funciona. É hora de rever isso. Brasília ganhou autonomia em 1988 e com ela um governador e uma câmara legislativa. A mudança política alterou também a natureza da cidade. Uma cidade que era para ser apenas administrativa, sede do poder e de repente a gente dorme com a utopia e acorda com a explosão demográfica de 2 milhões e 500 mil habitantes. 11 de fevereiro de 2010, a data representa um marco histórico, não só na vida dos brasilienses como dos brasileiros. Em decisão inédita, 12 dos 15 ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiram pela prisão do então governador José Roberto Arruda. Com ele foram presos assessores e ex-integrantes do governo. Dois meses depois, os advogados conseguiram revogar a prisão, mas permaneceu a sensação de que os tempos da impunidade podem estar com os dias contados. Ficam marcados esses 50 anos por acontecimentos absolutamente inéditos, não no Distrito Federal, mas em todo o país. Fica marcado, quer dizer, por ver-se essa afirmação de cidadania consistente em que um governador que descumpre a lei é preso, como seria qualquer cidadão comum. E as instituições, a começar do Superior Tribunal de Justiça, do Ministério Público Federal, mostram que estão funcionando e agem, a meu ver, de um modo exemplar em relação a esse episódio de Brasília. Esse é um sinal novo. Que pode representar o quê? Pode representar menos condescendência com a corrupção, menos tolerância com a corrupção, menos passividade ante aqueles que querem fugir da ação da justiça. Uma experiência que pode ajudar os eleitores brasileiros a escolher melhor os seus representantes. Eu tenho a impressão que uma das virtudes da democracia política num Estado estável é que o eleitor e o cidadão e os movimentos que os congregam podem e devem aproveitar cada uma dessas experiências traumáticas para renascer dela para uma etapa superior de qualidade de trabalho e de escolha dos gestores. Eu acho que tem um efeito simbólico muito forte, no sentido de que eu acho que a população vai ficar mais atenta e vai cobrar mais, eu acho que de uma forma até da própria justiça. A opinião de que a crise atual pode fazer Brasília renascer é compartilhada por muitos moradores da cidade. É um momento particularmente difícil e grave, mas ao mesmo tempo é um momento que eu aposto como sendo de renascimento, de uma forma ou pelo menos de uma chance de renascimento. Na medida em que você escancar as tripas de Brasília, você mostra que aquela ilha da fantasia, onde um grupo de interessados em apenas especular e predar Brasília e usurpar Brasília, ele está sendo denunciado, exposto, isso dá um choque, dá uma quebra da autoestima. O luto tem de ser feito, essa é uma boa oportunidade na virada agora dos 50 anos de fazer esse luto e a cidade começar uma vida nova. Ainda há esperança, a capital da esperança. Esperança para os brasilienses, cidadania para os brasileiros, presente para a Brasília, que ao completar meio século, experimenta as angústias e alegrias de se tornar uma respeitável cinquentona. O que realmente está sendo banido é exatamente, vamos dizer assim, aquilo que estava fazendo mal a cidade, as bactérias desse organismo, entendeu? Então, isso acontecendo aqui, ninguém se celebra a prisão de um governador, vamos dizer assim, a exposição pública de representantes do povo que são corruptos, ninguém se celebra nada disso, não é um motivo para a festa. Mas que isso é uma coisa que cria um padrão, essa assepsia, cria um padrão para todas as unidades federativas. Música Música Música